Esse é o mundo da ostentação e eu te apresento o paraíso Onde a maré não vem contra a corrente e os moleque tá correndo rico Se é povinho fica impressionado quando vê nós de Mercedes-Benz Mas o que nos faz sorrir é contar nota de sério O que nos deixa feliz é gastar nota de sério Valeu G Gabriel, equipe Detona Punk Cai pro jet de navio e no visual só porta lançamento Johnny Walk e as roupa de grife deixa nós tocar o novo Kia Sorento Se o pisade for novo, Mizuno se liga nas corda que tá no pescoço De absurda ou de novo ou ex, do pulso acompanha um lugar imenso Se a fragância for novo, mão branca é questão de segunda e começa a exalar As elite tudo rodeando, esperando o momento pronta pra tapar Tem vozada, tá tudo rendida porque domina mais dimensão Deixa pros bico, tudo alucinado, esse é o mundo da ostentação Esse é o mundo da ostentação, eu te apresento o paraíso Onde a parede não vê quanta corrente e o moleque tá correndo rico Se é povinho fica impressionado quando vê nós de Mercedes-Benz Mas o que nos faz sorrir é contar nota de sério O que nos deixa feliz é gastar nota de sério Independente se for na favela ou flor e pé é o mesmo proceder Revelação de 2012, pra quem não conhece é o Gui SP Nas baladas fecha os camarades, nós sai das top e se enlouquecer Um bridge pra nós, história o xandão, os caras igual esse está pra nascer Um bridge pra nós, história o xandão, os caras igual esse está pra nascer Sabe por quê? Esse é o mundo da ostentação, eu te apresento o paraíso Onde a parede não vê quanta corrente e o moleque tá correndo rico Se é povinho fica impressionado quando vê nós de Mercedes-Benz Mas o que nos faz sorrir é contar nota de sério O que nos deixa feliz É gastar nota de sério Quer os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafunksp.com O site que é um estouro O que nos levantou? Acesse já O que nos deixou? Acesse já